Você acha que você é um cara fiel hoje? Se você começasse a se namorar com uma mulher, você conseguiria ser monogâmico? Puta, é meio foda isso aí, viu, Du? Sou meio puteiro, viu, velho? Eu falei isso aí no outro momento. Mano, é difícil, velho. Eu acho que eu puxei pra ver se você já falou isso. Eu não sei, mano. Você que me pega na cabeça. É assim, Du, ó. Se eu precisar ser fiel, eu consigo. Entendi. Mas pra mim é um exercício, entendeu? É tipo assim, por exemplo, assim, a gente vai terminar aqui, eu fumo um cigarro lá fora. Eu fico sem fumar. Mas soltou já era, tá ligado? Então assim, isso é um problema. Então assim, é... Por que que eu fecho... Assim, em qual condição, por exemplo, eu fecharia pra caralho? Que eu não trocaria, tipo, se eu achasse uma mulher, tipo, muito foda, como a gente conversou aqui agora de pouco. Não dá tanta dor de cabeça. Cara, apoia no propósito, tá fechado junto. Leve uma parada leve e, cara, não atrapalha o meu córrex. Isso é o mais importante. Pra se a mulher entender, cara, que a minha visão é 5, 10 anos, talvez, até do que ela tá vendo aqui hoje. Talvez ela tá olhando o Thiago hoje com uma visão, tipo, o que o Thiago vai fazer daqui a um ano? Mas a minha cabeça, tipo, já tem 10 anos aqui pra frente, entendeu? Tipo, já me imagino com 45. Vou compartilhar com ela. Se ela comprar essa ideia e falar assim, mano, demorou, vamos fazer? Eu fecho, entendeu? Tem uma troca da hora. Ela vai ter minha segurança em todos os sentidos. E eu vou ter, tipo, mano, beleza. Não preciso de ficar correndo atrás de mulher nem nada, entendeu? Do contrário, mano, aí, sei lá, vai tocando o barco aí. Vai tocando o barco. Mas, cara, monogamia pro homem também é foda, viu, Dudu? Tipo assim, dá. Mas não é da forma que o pessoal pensa, entendeu? A gente, mano, a gente não foi feito biológico... O homem, biologicamente falando, ele foi feito pra engravidar uma mulher por dia, cara, se ele quiser, entendeu? Você engravida é uma Aline por dia, se você quiser. A Aline fica grávida Dudu uma vez por ano, entendeu? Então, pra gente, essa questão, tipo, do sexo, cara, da questão, tipo, da... Né, cara, tipo, da conexão sexual, tipo, do homem com a mulher é bem diferente, né? A monogamia pro homem é mais difícil, queira ou não. Isso é fato. Quando você pega a parte, né, esquecendo tudo, deixando só a parte da biologia lá de trás, parece que a parada não é monogâmica mesmo. É que entrou vários fatores mesmo, religião, toda a construção da parada, assim, e que leva pra isso ser um caminho mais correto, mais certo ali, tá ligado? Que realmente é um exercício, você escolhe ser, você escolhe ser, né, monogâmico. Eu, pô, eu tô com a Aline, mano, eu escolhi ser, eu escolho, eu não... Exato, exato, exato. Tá ligado? Mas, tipo, é aquilo, o bagulho é louco mesmo, Tiagão. Ó, o resumo, esse resumo foi muito bom, né? Mas o bagulho é louco mesmo, Tiagão. Mas o bagulho é louco, mas o bagulho é louco. Sobe fogo, sobe não sei o quê. Só que você, como um animal racional, tem que vir com a sua parte ali com o consciente coerente e falar, irmão, calmou, velho, calma esse instinto aí, o exemplo, põe as coisas no lugar. Exato, totalmente. Você vai estar aí igual um leãozão, brutão, tá vendo? Leãozão. Você também não é um leãozão, brutão, velho, vai querer, vai querer quem? Ó, pra você que se identificou com as ideias do Tiagão e quer dar um passo a mais, a gente conseguiu uma condição especial pra você garantir o livro Pílulas da Realidade, Tiago Schultz, confia, primeiro link da descrição, tamo junto, depois me conta o que você achou. Fudeu!